É impressão o meu, mas ou eu sei se a debaixa de mim Fica de 4 e joga o cabelo, olha pra trás e faz a posição que eu te boto Depois da sessão aí eu penso e eu gosto Eu te boto, eu te boto, eu te boto, eu te boto Oi o DJ te bota, movi que te bota Oi ela fica molhada, Jack é de bandido que ela gosta Eu te boto, eu te boto, eu te boto, eu te boto Tapa na bunda, soco na costela Cara de santa mas sempre sapeca Na hora do sexo sempre me surpreende Desculpa amor é sua amiga best friend Desculpa amor é sua amiga best friend Desculpa amor, é sua amiga Best Fred Sorry my baby Oi DJ Black, tá tipo como? Tipo Granada Sem Pino Tipo Granada Sem Pino Tipo Granada Sem Pino Tipo Granada Sem Pino